Fala Magrão, beleza? Vamos assistir a filmagem da semana passada aqui, daqui a pouco eu faço comentários. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau. E aí, legal. Vamos começar aqui. Acho que o vídeo vai ser bem rápido. Talvez não tenha tantos pontos assim pra falar. A borboleta, a coordenação tá super em dia aí e a pernada tá bem eficiente. Aqui, acho que dá pra enfatizar um pouquinho mais ainda a questão do cotovelo alto. Ainda acho que pega um pouquinho de água pra baixo aqui no começo. Então, pra ganhar mais velocidade mesmo assim, eficiência, a gente tentar trabalhar mais a questão do cotovelo alto. Dedos apontando pra baixo, palma da mão pra trás. Pra essa pegada não vir aqui no começo mais pra baixo. Senão você fica com aquele nado muito bonito, né? Você tem um nado assim visualmente bem legal. Só que ele ainda pode andar mais, né? Você sabe disso. Então, posição dos braços e cotovelos aqui dentro d'água, na verdade, é o que dá pra gente focar ainda. Ainda vejo você empurrando um pouquinho de água pra baixo e depois pra trás, ó. Então, essa posição que tá assim, a gente tem que tá inverter pra isso aqui, né? O cotovelo tá mais alto que a mão. Beleza? Isso aí é bem importante, na verdade. E continuar sendo agressivo, né? Que é aquilo que eu tenho te pedido no borboleta aí. Vamos lá, dar uma olhada no costas. Aqui tem dois pontos, ó. Primeiro, é o mais simples, assim, batimento de perna, acho que tá um pouquinho fundo, tá? Então, eu queria ver um pouco mais alto a superfície. E o outro aqui da braçada, ó. Já vou aproveitar essa imagem. Deixa eu voltar um pouquinho. Repara como você tá entrando aqui, no caso, o braço direito. São os dois, né? Mas o direito dá pra ver melhor aqui na filmagem. Ó, você tá entrando com o cotovelo muito flexionado. E aí, você acaba dando aquela cruzada grande na braçada. E aí, ó, você tem que depois ajustar a pegada pra começar a empurrar aqui. Então, é entrar com o braço reto, basicamente. Então, dentro d'água tem a flexão do cotovelo, né? Pra pegar bastante água. Inclusive, se eu não me engano, era algo que você tinha dificuldade de fazer. Agora tá conseguindo aqui no costas, já não traz o braço muito reto. Mas tem que tomar cuidado pra não entrar já com ele flexionado. Então, entrar com ele reto. E aí, encaixar essa pegada aqui. Isso é interessante, tá? Então, ficar bem atento nisso aí no costas, né? De não deixar cruzar abraçado. E tá cruzando porque tá entrando flexionado. E também em questão da perna aqui, mais alta, tá bom? Ó, no peito, o que eu mais gostei aqui foi a questão de alinhamento do corpo. Então, no final do ciclo, ó, a gente consegue ver corpo esticado. Cabeça na altura ideal. Não dá pra gente ver a perna inteira aqui, né? Se é alto, então não enquadrou totalmente o corpo aqui na filmagem. Mas a gente consegue ver, ó, a perna bem esticada. Imagino que os pés estejam apontando pro outro lado. Então, isso tá bacana. Abraçada, acho que tá chegando na amplitude ideal. Já não tá abrindo tanto. Mas ainda tá nesse final aqui, ó. Não conseguindo juntar as mãos dos cotovelos. E aí, vendo aqui por dentro d'água, ó, se a gente for reparar, talvez o que cause um pouco isso é essa subida do tronco também. Então, tomar cuidado pra na hora que subir o tronco, as mãos não virem pra cima, né? Tem que vir pra dentro. Então, abriu. Pegou água aqui pra... Primeiro pra fora, depois pra trás. A última fase é pra dentro. Ó, não é pra cima. Tá bom? Então, vai continuar focando bastante na abraçada do peito. Ah, aqui deu pra ver o corpo inteiro, ó. Como tá bem alinhado. Beleza? E o crawl, eu fiquei bem... Bem contente aí de ver a abraçada. Abraçada não, né? O nado como um todo. Então, ó, aqui sim tá o cotovelo alto. Ó, essa posição é que a gente ainda não tá vendo muito no borboleta. Né? Que você tá conseguindo fazer mais aqui. A pegada pra fora, que você fazia bastante no passado, acho que já deu uma boa melhorada. Tá? Então, o crawl tá bem em dia aí, tecnicamente. Tem que botar pra quebrar aí nos treinos. Se a técnica tá ajustada, é esforço e mais esforço. Beleza? Qualquer dúvida me pergunta, tá? E continua caprichando bastante nos treinos. Tá bem? Um abraço. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL